Elas são frágeis, mas não fracas. Elas são delicadas, mas não desistem até vencerem suas batalhas. Mulheres têm uma força de vontade imensa, têm uma capacidade sublime de amar. São grandes sonhadoras, mas também lutam corajosamente por aquilo que acreditam. Todos aprendemos com elas e nos sentimos contagiados com a essência que as caracteriza. Mulheres são uma luz que nunca se apaga, são um brilho que nunca é ofuscado. E por isso, devemos ser gratos por cada momento que podemos passar ao lado das que fazem parte da nossa vida. 8 de março é o dia de celebrar as suas conquistas ao longo da história e de mostrar ao mundo do que a mulher é capaz. Feliz Dia da Mulher! Uma homenagem da Prefeitura de Barra do Rio Azul. Liberta o Rio Azul. ll